Fala Caipiras do Mato Fala Caipiras do Mato Terreno A casa está aqui abaixo dessa mata Essa matinha aqui Próximo de casa mesmo No fundo lá o córrego Do lado ali O pasto das vacas Essa matinha aqui arrumada Parei aqui para mostrar para vocês Se dá para vocês verem Não dá para vocês verem 100% não Olha aqui pessoal Essa arvorezinha aqui Vou ver se consigo focar para vocês Essa arvorezinha aqui É um pé de barba de mão Não sei como vocês conhecem Na região de vocês Ele dá uma Uma baixa Cheira demais E como se fosse um ingá E as pacas Come demais Já estão vindo ali Debaixo dele A mata está aí na beirada Já está na beiradinha da mata Aí estão vindo aí Debaixo para comer Já tem mexida Tem umas três trilhas chegando Em três carreiras Lá 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 A parte ali Que está mais escura Ali Ali assim Está cheio de frutas dele Não dá para ver daqui Não Está um pouco Longe aqui Mas aí pessoal As pacas já estão vindo aí E vocês estão bem longe As pacas já estão vindo aí Eu vou subir ali Para olhar A serva que eu coloquei Ali nessa direção Aqui assim E mostro para vocês Quando chegar lá Beleza Levando um Caixinho de banana Que estava no quintal Jogado lá Dá uma levar ele ali E deixar ela Para dar uma reforçada Lá Ver se já mexeu Com alguma coisa lá As vacas estão rodando lá Vai lá Tá bom pessoal Só que a lua Deu cheia Agora tem Três dias Antes para ficar boa Para Elas estão vindo Para a gente fazer Um filmagem bacana Beleza pessoal Chegar lá Eu mostro mais detalhes Para vocês Da ceba lá Pessoal O seguinte Fui lá na ceba Lá Os bichinhos Não mexeram lá Ainda não Aí eu estou descendo Aqui para ir embora Já Mostrando vocês Essa paisagem Maravilhosa Aqui ó Pertinho de casa Ó Mata bonita Lá pessoal Ó Entardecer Bonito aí Maravilha de Deus Maravilha de Deus Bonita demais Pessoal Vê a natureza Assim Matinho bonito Aqui ó Servinha Servinha perto de casa Deus abençoa Aqui A gente consegue Pegar um bichinho Aí Mostrar para vocês Aqui pessoal Esse aqui é um pé De sapucaí Aquele bem fechado Aquele bem fechado lá em cima É outro Esse ali ó Bem fechado Ali é outro Perto de sapucaí Um ano sim Outro não Matava a paca Aqui direto Agora tem muito tempo Que eu não venho Dá fruta Muita fruta E flor Aí dá para pegar Paca na flor dele E na fruta Agora é época Eu nem olhei Se tem ali Mas Do lado da mata Passa para a cabeceira E vai direto Comendo ele Eu ficava dentro Do pé dele mesmo Coloca Amarrava duas varinhas Lá Fazia um trepeiro Pequeno E ficava lá dentro Quando a semente Estralava no dente dela Eu batia a lanterna E Se apecava o burraio Mas aí pessoal Ficando por aqui Quem puder deixar Aquele like Para fortalecer Se inscrever no canal Que não é inscrito aí Dá aquela força Para a gente Outra coisa pessoal Essa mata aí Essa mata aqui Tem bicho demais Naquela direção Olha assim Virando para lá A gente conhece Aqui como Gruta do Sossego Lá tem muita Paca Tem catitu É Cotia É bem longe pessoal Aqui parece perto Mas é longe demais Aqui dá umas Três horas e meia Quatro horas De caminhada Para chegar até lá Aí Esperar melhorar Esse tempo de chuva aqui Aqui está chovendo bastante Esperar melhorar Vou lá fazer uma caçadinha bacana Para estar mostrando para vocês aí Beleza pessoal Forte abraço Para vocês aí Um salve Para quem fortalece o canal E para a gente aí Deus abençoe a todos vocês Até na próxima aventura E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?